E aí, seus somos nós a justiça, suave moleque! Meu nome é Guilherme 13, madafoca, e vai começar aqui um react boladão trazendo aí Cris SNJ, aceita a produção do V-Box Vamos ver como é que vai estar esse movimento aí, Cris, monstrona, máximo respeito aí toda a caminhada dela e do SNJ também, obviamente e quero ver como é que vai estar esse aqui, parece que o clipão tá sinistro e eu quero ver, vamos ver junto aqui na live do site Roxo, certo? Então pra você que tá vendo isso aí no YouTube, deixa o like aí no vídeo se inscreve no canal pra você não perder nenhuma novidade em seu madafoca segue a gente nas redes sociais aí que o movimento acontece e vamos pra cima, já mudando aquela tela boladíssima lá, certo meu irmão? Vamos que vamos, ficar aqui, bonitão, e é isso Vamos lá, deixando alto aí para a sincronia primordial Salve Jimmy, salve Robert, 1, 2, 3 e... Ó, segue o ritmo Vamos que vamos Eita, direção Rafael Berzinski Cris SNJ Eita, direçãohail Berzer Caramba! Ixi... Caramba! e a vitrine tamo top só um toque tamo forte visto a praia e o homem que é homem não tem medo só grita dão aí a diferença não quer dizer nossa senhora e 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 E... Nossa! Caralho! Só aceita! Careta! Nossa! Ah, esse óculos! Para! Ó! Caralho! Ixi! Ai! As regras que empurram não, não me contem! O estilo faz luz, sabe que reluz minha cruz vem! Corre dessa mina é chave, bicho não sei pra ninguém! Nossa! Caralho! Só aceita! Bocas! Fico careta! Homem que é homem, não tem medo! Só aceita! Nos ejeita! Ó o beat, ó! Fico careta! Homem que é homem, não tem medo! Nos ejeita! Fico careta! Homem que é homem, não tem medo! Só aceita! Caralho! E esse clipe aí, mano! Olha lá! Olha esse óculos que é camisão! Cê é louco! Aí sim, hein, mano! Nossa! Que brabo! Que som brabo! Cris SNJ! Cê é louco! Foda demais, mano! Muito foda a identidade do canal também, ó! Que louco! Pá! Tá ligado? Tudo bonitinho! Cê é louco, mano! Que trampo louco mesmo, hein, tio! Chiwari, hein! Nossa senhora, mano! Que da hora! E eu quero falar do instrumental também, mano! Ali, as linhas que ela mandou, não tem nem o que dizer, mano! Só rajada! Eu quero comentar o do instrumental, um detalhe que ele muda ali de ritmo e tal, e ele fica muito semelhante ao do África Bambata, mano! Eu não vou colocar aqui agora, ou vou colocar um pouco, só pra ver a referência aquela... Puta! Esqueci o nome agora, mano! Deixa eu só ver aqui, ó! Só o nome, mano! Eu quero ver só o nome! Pera aí, rapaziada! África Bambata! É... Planet Rock, mano! Eu acho que é! É... É, mano! Ó! Nesse sentido! É! Ó! Ó! A referência eu acho que é essa! Eu vou mostrar só esse pedacinho, só pra vocês se ligarem, e aí a gente vai ver, mano! Eu acho que é nesse sentido aí, mano! Muito chave! Porra, mano! Que foda! A produção do clipe, mano! E o que ela fala, lutando contra os padrões aí, tá ligado? Vocês querem que eu entre nas regras de vocês? Nem foderam! Eu não preciso, não! Caralho! Sigo minha caminhada aqui, bela! É isso! Daquele jeito! Bem comigo mesmo! Mano! Que pesado! Cê é louco! Isso mesmo aí! Ronaldo Tupac! Tá na live aí! Isso mesmo! É... Essa referência eu tava tentando lembrar, mano! E é isso! Quando eu ouvi ali, eu acho que tá nesse sentido assim, nessa caminhada assim, mano! Muito chave! Vamos dar aquela comentadinha lá, mano! Sobre cada ponto desse som aí, pesadão! Vamos aí! Vai! Mano! Rafael Berezinski! Cê é louco! Chegou como! Brabo! Cris SNJ! Aceita! Ó as transições, mano! Chave! Tamanho rap extra G! Meu verso faz estremecer! Tamanho rap extra G, mano! Tá ligado? Olha só que peso! Cê é louco! Cê é nego na avançada rima, na caneta vem poder! Sem padrões eu crio clima, moda não vai nos prender! Cortando língua grande porque não precisa emagrecer! É isso aí, ó! Nossa! Cortando língua grande, mano! Várias metáforas falando também, cortando língua grande! Ela fala mais uma outra parada aqui, ó! Tá bem poder! Sem padrões eu crio clima, moda não vai nos prender! A moda não vai nos prender! Cortando língua grande porque não precisa emagrecer! É tipo... Nossa, mano! Muito chave, mano! A moda não vai nos prender! Porque você precisa usar aquela determinada roupa ali, a calça número tal, 38, 40, não sei o que, pá! E às vezes a mulher fica nessa neuro assim, tá ligado, mano? Pode crer, mano! Pode crer! Visão brava, cê é louco! Corpo fechado, santo forte, Cris! Você sabe o forte, traz os drinks! Vem o Money! Brinta a sorte! Sem brinde a gente cheia! Vem o Money, ainda tirou uma onda! Achei brava, cê é louco! Cê é louco! Muito foda! Na vitrine tamo top, só um toque tamo forte, visto a peita hip-hop! É isso! Nos ejeita! Fico careta! Homem que é homem não tem medo, só aceita! E ó! Ó que louco! Essa voz aí, a voz do verso, ela tava já mais rimada ali, mais pá! Na moralzinha assim, essa daqui já vem já mó gritão já! O bagulho já tá gritando já em outras ideias, entendeu, mano? Careta! Fico careta! E várias vozes também! Meu homem não tem medo, só aceita! Queremos igualdade e fim a diferença! Nossa, e esse bagulho no clipe aqui também, ó! Que vai entrando só aceita! As letras aí, ó! Ó, ó! Queremos igualdade e fim a diferença! Não questione minha inteligência! Querem que eu emagreça pra aumentar minha audiência! Me ignoram como humana é demência! Sem clemência! Sem que eu exibulo e tira a inocência! Fora da frequência, mesmo assim eu sigo! Não me rendo à exigência! Fico com minha aparência! E na time work linda prossigo! É isso! Ah! Eu vi essa rima aqui, ó! Eu tinha prestado atenção! Foi uma métrica um pouco diferente, assim, ó! Ela fala sigo e depois fala prossigo! Então só ela... A rima acontece aí, ó! Mesmo assim eu sigo! Eu vi essa rima, ó! Eu vi essa rima nessa rima! Eu tenho essa rima que se lembrou possível! Ah! Nos rejeita! Fico careta! Homem que é homem! Não tem medo, só aceita! Nos rejeita! Fico careta! Homem que é homem! Não tem medo, só aceita! Nos rejeita! Com o homem que é homem e gosta de Tá ligado? Eu pensei Que teria alguma provocação Nesse sentido, mas eu acho que já tá No ar aí, também pode ser uma interpretação Hein, Ronaldo Tupac Da hora, hein, moleque? Tô nessa visão aí Mano, também, achei que era isso mesmo Eu tinha pensado, só não comentei porque Eu não pensei que, não sei se alguém tinha mais Olhado assim, mas já que você viu também Pensei, é bom falar aqui, mano, achei da hora Essa visão aí e essa reflexão Sobre essa parte do som Pesado Ó O homem que é homem Não tem medo de Tá ligado? Eu te faço Foda, mano, visãozica Mano, e esse drop aqui, ó Ó Mano, isso é muito Planet Rock, tio Pesado Muito sinistro E aí, John Nossa, representa Pique Uten, tá ligado? Mano, é a referência máxima aí do rap dos anos 90 Certo? E a referência até hoje, obviamente, né, meu irmão? Cê é louco Mano, Uten, Clem é um bagulho doido Mano, esse clique aí, ó Mano, esse clique aí, ó, esse figurino é muito chave Mano, gente, ó Isso, você acha que foi O que é homem, né? Não tem medo, só aceita O que é homem que é homem, não tem medo, só aceita O que é homem, não tem medo, só aceita? também isso é louco mano chegando braba demais tanto que tem ó tem uma galera aí ó produções pai edição tudo finalização pata ligado pesado mano pesado 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 certo família essas aí são as minhas considerações trampo louco aí crise snj aceita produção do vbox outro produtor monstro também moleque é zica tem um beat aí guarda daí com o irmão que tem hc com que é dele mano vitizão sinistro que um dia não vai fazer isso aí meu irmão pesado e é isso fica esse convite boladão para você ir dar aquele fortalece lá firmeza crise snj aceita produção do vbox demorou tamo juntão daquele jeito se você curtiu esse vídeo está vendo no youtube essa live está acontecendo no site roxo de vez eu tô todos os dias lá fazendo vários reacts que inclusive tô postando aqui você provavelmente deve estar sabendo cola lá para dar aquele vídeo me fortalece e também deixa o like no vídeo se inscreve aí no canal para você não perder nenhuma novidade seu madafaca segue a gente nas redes sociais é que o movimento acontece e vamos para cima porque em breve tem mais reais em breve tem mais análises daquele jeitão é nóis fala no mic moleque doido